Música Gente, a partir de agora a gente vai dar pontapé a essa festa linda 79 anos de buzeiro e a gente queria que vocês todos se unissem nessa hora, tá certo? Vamos fazer uma festa linda, não precisa dessa individualidade aqui A partir de agora é dado pontapé e a gente vai curtir a alvorada Cumprir o horário, tudo ok? E vamos nessa Que Jesus nos acompanhe de proteção Sabedoria E bora, bora! Vem lá, cá! Que rouba! Alô, Lula, morena, salve lá cá! Muito bom dia, meu povo! Vamos por cima, muita paz! Eu sou! Patência de som! Balança aí, meu povo! Aguilar Rios, ex-estrutura, tudo ao vivo pra vocês! Se joga! 79 anos de alegria! Nossa comunidade tem história! Te procurar Eu te encontrei Não vou deixar você E aí? Eu também tô É só docinho Me apaixonei O seu jeitinho E seu modo de me olhar Já me fez arrepiar Então vem pra nos dançar Opa! Vai dar esse papel chão 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 Fazendo o meu peito Vamos agitar meu povo! Eu vou dar esse papel chão Primeira gincana cultural Meu museu Eu vou dar esse papel chão 79 anos Passa com os alunos de história É uma gincana cultural Então nós queremos pedir A todas as equipes Que possam colaborar conosco Que tenham respeito uns com os outros Porque é um momento nosso Um momento de diversão Queremos também pedir Nessa oração Pela saúde Do nosso amigo Chuitão Que tanto também colaborou conosco Cíntia Que não está presente aqui hoje Pois está acompanhando Que ele nesse momento Se encontra no hospital Então vamos também pedir Pela saúde dele Então todos juntos Vamos dar as mãos a ele por favor E passamos a oração Que o próprio Jesus nos ensinou Pai nosso Que o estado do céu Santo Ricardo seja o nosso nome Venha a nós o nosso meio Seja a creia da vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Se carregou hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A gente é o meu filho Não deixe de cair a nossa casa Mas de praga de uma paz Amém Pronto A prova relâmpago Será uma maratona Vindo lá de Alex Mercado de Alex Até Diva O senhor Diva Não pode ser feita a troca A troca não pode ser feita O senhor Diva A gente morou com essa vida, né? A gente mora com essa vida, né? Começando por aqui, nossa conterrânea, Yorleide. Temos também a nossa amiga, Mari Leide, conhecida como Ledinha. Temos um astro aqui, um buzeirense também. Reinaldo? Nosso amigo, Lúcio Mascarenhas. Outro artista. Mais um representante de um buzeiro com cinzal. Não é vocês não, viu? E o Lário. Então, só para lembrar do que nós já fizemos até o momento. Composição das equipes. Prova cumprida. 50 pontos. A divulgação da gincana e do projeto. Prova cumprida. 100 pontos. Somos equipe UBUM, estamos de coração. Agora veja só o que vamos te mostrar. As memórias de um buzeiro vamos já apresentar. Tentamos, suamos, para hoje estar aqui. Perder, vencendo o importante é competir. Com cá, força, total, educação. Somos equipe UBUM, estamos de coração. Agora veja só o que vamos te mostrar. As memórias de um buzeiro vamos já apresentar. Chegamos para vencer. Somos um licuri. Nessa terra tem guerreiro. Abre o olho, forasteiro. O Ricardo é abeixado. Só te deixo um recado. É o cano onde eu pronto. Não é eu para culminar. Hoje eu amo batalhar. Hurra, hurra. Pode correr, pode correr. Se o licorinha é como não conhece o meu poder. Pode correr, pode correr. Se o licorinha é como não conhece o meu poder. O tererê, o sisal, vem aí para nos fortalecer. O tererê, o sisal, vem aí para nos fortalecer. Sisal, 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 sisal. Sisal, 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 sisal. O sisal, meu senhor, é um produto de valor. Os seus campos têm a cura para o povo sofredor. O tererê, o sisal, vem aí para nos fortalecer. O tererê, o sisal, vem aí para nos fortalecer. Sisal, 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 sisal. O buzeiro se tornou o terreno produtor. Da fibra nordestina que ganhou o exterior. Pois aqui é o buzeiro, a cultura tem valor. O tererê, o sisal, vem aí para nos fortalecer. O tererê, o sisal, vem aí para nos fortalecer. Sisal, 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 sisal. Sisal, 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 sisal. Temos representado, representamos na verdade, é a bandeira de um buzeiro. Escolhemos porque muitas pessoas não conhecem, mas o buzeiro tem uma bandeira que representa a nossa comunidade. E nós quisemos representar no nosso painel a bandeira, que é o nosso símbolo, o buzeiro aqui, e a estrada que seria, que lá todo o histórico está falando, que antes o buzeiro tinha apenas duas ruas que faziam um cruzamento. Então nós colocamos essa estrada, usamos o pó de serra, as folhas de umbu, a caça do tronco do umbu, aqui também as raspas da árvore, sementes de alimentos típicos da nossa região. Nós não somos fortes produtores de feijão, mas temos pequenos produtores, então colocamos o feijão, milho, também é um milho colorido, e essa aqui também é derivada do milho, as coloridas para ficar o tom adequado que estivesse correspondendo aos tons reais da bandeira. O que está falando sobre a universidade do buzeiro, nada melhor do que colocar o fundador, o homem que criou e que deu início a toda a nossa história. Nós desenhamos o rosto dele, não fomos nós, a equipe procurou, se empenhou, e o desenho ele é feito a lápis, e não é uma caricatura, é um desenho realista. Nós usamos no painel o pano de estita, que representa a roupa da mulher lutadeira do Nordeste, e a roupa antiga que eles usavam, o ouro e curi, que é o nosso tema, e a palha também, a esteira. E aí nós colamos o desenho em cima da esteira. E aqui nós temos o fuxico, que também são as mulheres de espada que fazem o fuxico, é um artesanato. Então nós resolvemos trocar toda a cultura, um pouco da cultura de um buzeiro, retratar no painel. Aqui nós temos a biografia dele, um resumo da biografia, e nós vamos ler porque está muito extensa, vocês podem dar uma olhada, podem deixar bem no palco para vocês verem bem mais de perto. E nós colocamos o chapéu de palha também representando o homem nordestino que luta e que trabalha. Na apresentação do nosso painel, nós confeccionamos ele com a juta, que hoje é chamada de estopa, que é feita de sisal. Nós colocamos nas bordas flores, confeccionadas pela equipe mesmo, que é feita do sisal. E a representação de um buzeiro, 79 anos, nossa terra tem história. Então nós colocamos aqui tudo o que representa o surgimento do buzeiro até os dias de hoje. Então nós temos o início, o meio e o fim. E temos ali o histórico do fundador de um buzeiro, que é o João de Guilherme, e temos a foto dele ali embaixo. Temos aqui as escolas antigas que nós tínhamos, temos o prédio velho, temos a creche, temos a praça antes dela ser construída, temos a antiga Telebaía, temos as festas juninas, temos as cavalgadas, temos o samba, temos a chula, temos o futebol, temos a quadrilha, as caretas, a fogueira e um ícone que não poderia faltar, seu novo. Então nós temos representado aqui, nesse painel, a história de um buzeiro do começo, meio e fim. Nós colocamos aí como tema um buzeiro que começa a nossa história e falamos que estamos exaltando o nosso símbolo que é o pé de um buro. Todos sabem, e quem não sabia agora está sabendo, a história de como foi fundada um buzeiro e que no início existia aqui um pé de um buro que deu a origem ao nome da nossa comunidade. E nós utilizamos aí um pé de um buro que a gente chama de bonsai, que é cultivado por minha mãe, nunca queiro, mas é um pé de um buro que inclusive já deu frutos. E nós simbolizamos, exaltando com as mãos para cima, o nosso símbolo, que dá o nome à nossa terra e que é um motivo de muita gratidão e de muita honra fazer parte dessa comunidade. Na nossa foto oficial, nós abordamos o tema Família Busca Pé de Volta às Origens. Retratamos a família nordestina indo para a roça trabalhar, a mulher grávida parindo no mato. Nós retratamos as mulheres no tempo que usava força braçal para trabalhar. Elas trabalhavam na época, elas arrancavam o cacho de licuri, elas quebravam, elas viviam isso servia de sustento e servia de economia. Eu quero que vocês dêem uma olhada na foto. Temos a mulher grávida parindo no mato. Nós retratamos tudo junto. Temos as mulheres lavradeiras, os lavradores. Nós quisemos retratar a ida deles para a roça, entendeu? E todas as nossas origens, é o que retrata a nossa comunidade. Essa é a realidade da nossa comunidade. Na foto oficial da equipe Cisal, a foto oficial da equipe Cisal, vocês observarem aí, nós estamos representando os 79 anos de um buzeiro. Nós temos aí um 7 e um 9, feito com os integrantes da equipe. E aí nós tiramos ela no campo de Cisal, no estaleiro de Cisal, que é a representação da nossa equipe e foi um dos pioneiros para a economia de um buzeiro e que hoje, através de alguns produtores, está retornando para melhorar a nossa economia. Então, foto oficial dentro de um estaleiro de Cisal e representando a idade de um buzeiro, que é 79 anos. O nosso porticólio, ele tem o objetivo de retratar todos os aspectos culturais, sociais, os patrimônios da nossa terra. Então, nós juntamos todos esses dados, todas as fotos antigas e atuais na nossa comunidade, todas as mudanças físicas que ocorreram durante alguns anos e descrevemos essas mudanças em nosso porticólio. Então, nós fizemos a forma de usar a capa com fotos de personagens importantíssimos de um buzeiro, como o João Guilherme, Leonel Lopes, que foram fundadores da nossa comunidade. Aspectos físicos, como mudanças das pedrinhas, alguns prédios e patrimônios que tinham em nossa comunidade e que hoje já não existem mais. Nós estamos retratando a importância desses patrimônios nos tempos antigos e as boas lembranças que ficaram nos dias atuais. Nós fizemos ele trazendo todo o histórico de um buzeiro, do seu surgimento, da biografia do nosso fundador, trouxemos também as nossas praças, antigamente e hoje, as nossas aguadas, as nossas escolas, as pessoas que nós consideramos figuras de um buzeiro, que são bem conhecidas por todos. Nós trouxemos também o hino de um buzeiro que muitos não conhecem e também tem a história de um buzeiro em Cordel. Temos também alguns bordões, que foram uma brincadeira usada no Facebook e viralizou entre os internautas, né? E que depois vai ficar exposto aí, vocês podem estar dando uma olhada. Nós trouxemos fotos e alguns históricos de escolas, das festas culturais que tem aqui em nossa comunidade, como São João, Cavalgada, Tarde de Natal, Chula de Beca, as festas escolares, entre outras. O Rogério, para quem não conhece, ele é um cara muito extrovertido, cara bastante conhecido aqui na comunidade, natural de um buzeiro, sempre morou aqui. Tem sua família bastante conhecida como a mãe dele, como trabalhou muito tempo na escola, assim, sendo nossa merendeira. E o Rogério é um cara muito diferenciado de muitos outros, que não consegue guardar mágoa de ninguém, é amigo de todo mundo, companheiro. Na hora que você precisa dele, ele está disposto a ajudar. Então, por isso, e por alguns outros fatores, que a equipe Umbu lembrou dessa pessoa para estar se homenageando, que é uma forma de pessoa bastante conhecida. E esse é o Rogério, que muitos aqui conhecem e sabem a admiração que ele tem. Namorador. Só nunca namorou nenhum buzeiro. Umbuzeiro? O Rogério? Umbuzeiro? Eu não sou nada. Nada. Lá no topo? Eu não sou nada. Eu sou chico? Ali, nada. Mundo novo? Mundo, nada. Me trouxe o Zé Pretinho porque é meu tio, tenho orgulho de dizer isso. É uma das pessoas... É um dos moradores mais antigos daqui de Umbuzeiro. Não há como você ser de Umbuzeiro e não conhecer o Zé Pretinho. Se você diz que é de Umbuzeiro e não conhece o Zé Pretinho, é mentira. Um dos moradores mais antigos, um dos primeiros moradores a assumir a homossexualidade e a passar por cima disso, e a passar por cima disso, de cabeça erguida. Tenho orgulho, é meu tio, e por isso que a gente faz piada com todo mundo, não tem inimigo no Umbuzeiro. Fala mal, depois abraça. Mas eu adoro ele, é meu tio, eu tenho muito orgulho, e por isso que a gente trouxe ele. Equipe de Curi. Bem, nós trouxemos aqui Gilmar, o homem de pedra. Gilmar é bem conhecido aqui em nossa comunidade, é uma figura peculiar, é considerado um patrimônio histórico de Umbuzeiro. E Gilmar, todo mundo aqui na comunidade conhece Gilmar, Gilmar com suas verdades insuportáveis. Quando ele fala a verdade, as pessoas não gostam, mas é a verdade, né Gilmar? E a equipe Cisal, com muito orgulho, nós trouxemos Gilmar, inclusive o Gilmar está sendo homenageado também ali em nosso portfólio. Muito obrigada. Eu falo da vida de todo mundo, eu sou um fofoqueiro mesmo. E a equipe Cisal. É um apoio de curi. E a equipe Cisal. Somos equipe de um burro e somos de coração Mas hoje eu vejo só que vamos se mostrar A história do museu vamos já apresentar Eita coisa bonita! Chega pra cá, Liguri! É diversos em Pongu! Cadê a galera do Cisal? Vamos sugerir a ideia de realizar o evento Bom, a ideia surgiu a partir do momento que eu fui observando Que a cultura de um buzeiro, a história de um buzeiro As nossas raízes, na verdade, estavam esquecidas Jovens não conheciam a história de um buzeiro Na verdade, até hoje não conhecem, até o presente momento Então eu criei a ideia, juntamente com os membros da equipe Resolvemos homenagearmos a nossa comunidade Mostrando um pouco da cultura de um buzeiro Governou o Egito com grande maestria por 30 anos Foi responsável pela maior economia do Egito Era negro de pais negros e a mãe negra E os irmãos também negros Por isso, nós cheguemos em pé Obrigada por mais! E o Egito com grande maestria é o shape de um buzeiro E recisme o irony em pé Por é que você sem Opíris opinions e op tenants? Vai, galera! Sinceridade, Big Bang! Porque é do que tu grita, quem é com a bela grita? E quem é do que tu grita? Cadê a moçada do Licuri? Cisão! Posso te ver assim, hein? Não consigo ir indo, mas eu vou voltar pra lá O agroneiro, o cristão, o artéu e o comunista Lá no sertão, na selvachão, na Nicarágua Todo mundo no mundo precisa de água O avião, o jardiné e o peixe-espada O jardiné e o peixe-espada O jardiné e o peixe-espada Amém. 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 Rejeição. Quando estão os amigos que se dizem tão grandes amigos, será que eles se foram? E se foram com o seu dinheiro? E agora, como sofri essa necessidade que te sonsitas? Agora, essa é uma luta contra você e você mesmo. Sem amigos, sem trabalho, sem dinheiro, sem família A sua única companhia é a solidão Foi um dos criadores do hino que temos hoje Agradecemos muito a ele por isso E ele tem um bagagem muito grande de um buzeiro Boa tarde Eu, Alex, há tempos atrás Eu fiz o hino de buzeiro O hino de buzeiro e a história de buzeiro E há pouco tempo eu fui chamado lá no Olímpia Mascarenhas Para cantar o hino de buzeiro Bom, nós da equipe de Curi escolhemos a Ad Porque ela teve uma atitude solidária com crianças Que não possuíam um brinquedo ou não tinham condições de ter um E ela teve essa atitude generosa de fazer esse evento Para ajudar essas crianças E eu acredito que isso seja uma contribuição muito importante Para a nossa comunidade Eu tive um problema de saúde E eu fiz a promessa que se eu ficasse boa Eu ia fazer o pedido à comunidade de brinquedos Para dar para as crianças E graças a Deus eu fiquei bem Uma semana antes eu fiz o meu exame Não tenho mais vaga E a população me ajudou Com 420 brinquedos para as crianças Fora bala, pirulito e pipoca Obrigada a todo mundo E eu estou aí onde vem Então pessoal Hoje em uma disputa cerrada ali com o Bu Nossos queridos Nós ficamos com o seu Teté Atualmente Nós temos aqui Edivaldo Nunes patrocínio conhecido como seu Teté Ele foi vereador por 3 mandatos Na época que ele estava como vereador Ele conseguiu alguns benefícios para a nossa comunidade Benefícios esses Que a gente pode usufruir deles até hoje Então temos aqui Ele foi um dos corresponsáveis Pela vinda da água para o Buzeiro Foi também responsável Com a casa de farinha comunitária Que nós temos em o Buzeiro A construção da creche Risco e Rabisco Centro comunitário Calçamento da Praça Nova Mundo e Primavera de um Buzeiro Sendo engenheiro e servente Colocando a mão na massa A farmácia comunitária Mesmo sendo vereador Nunca deixou de cumprir o seu papel Como vereador e como cidadão de um Buzeiro E também teve Hoje Segundo ele o hobby que ele tem hoje Em um Buzeiro É sentar embaixo daquelas árvores ali Onde tem aquela mesinha de dominó Para bater um dominó com os amigos Tanto os veteranos da época dele Quanto os de hoje Para contar os seus feitos E contar histórias Referentes ao surgimento de um Buzeiro E atualmente Nós usufruímos dos seus feitos históricos Que estão aqui em nossa comunidade E também Da transmissão Dos conhecimentos dele Para os mais novos E para os veteranos Que vieram logo depois dele E que não tinham conhecimento Então nós temos aqui Representando a equipe CISAL O senhor Etervaldo Nunes Patrocínio Conhecido como seu PT O senhor Etervaldo Nunes O que é isso? O que é isso? No século XX foi fundada por Pio dos Reis e Dona Bernarda Que deram o nome de um museu para a terra que foi herdada E por João Guilherme em 1939 foi construída a primeira casa O que é isso? No século XX foi fundada por Pio dos Reis e Dona Bernarda Leonel e sua família vieram aqui morar O que é isso? O que é isso? Pela quantidade de um museu esse nome lhe foi dado Por ser resistente à seca na região muito encontrada Mas com o passar do tempo foram ficando mais escassos Hoje homenageamos 79 anos de fundação Ter nascido nessa terra é motivo de gratidão E escrevi esse verso com total dedicação O que é isso? O que é isso? Não podemos esquecer que Júlia realizada uma festa muito animada chamada de produtor Programada com amor e uma turma animada com essa namorada Nosso museu tem culturas, tem angu, licoria e até cinzal Tem o canto da chula que já é tradicional e as cantadoras de roda com muito potencial Um buzeiro lugar amado por todos que aqui nasceram Que aqui foram criados ou até só conheceram E na memória fica marcado Uma vez em um buzeiro eternamente em seu legado E aí O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Opa! Agora as três equipes! Balança aí meu povo! Música 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 Mr. Lucas Araújo, idade, 25 anos Primeiro traje, esporte, vaqueiro A equipe escolheu esse tipo de esporte, pois é extremamente representativo para o Nordeste E o bioma catinha A vaquejada é modalidade esportiva ou atividade cultural do Nordeste brasileiro No qual um vaqueiro montado ao cavalo deve derrubar o boi, puxando pelo rabo A equipe Cisal vai homenagear o esporte utilizando o uniforme de dois times aqui de um buzeiro Para representá-los Vamos representar o Juventude E com o uniforme do Juventude nós vamos fazer uma homenagem ao time feminino que existia antigamente Vamos fazer homenagem a uma das jogadoras que jogava naquela época Temos Lays Aguimarães de Oliveira com 13 anos Filha de Moema Pereira Aguimarães e o Dário Souza Para representar a jogadora Moema Pereira Aguimarães de 38 anos Futebol é universal Para os homens é natural Para a mulher é um desafio Sempre dar o calafrio Será que o indústrio, o feminino persistiu? Com muito preconceito ao futebol temos direito Nos anos de 90 o feminino aqui surgiu Com muita velocidade e um pouco de habilidade Fazia malabarismo para matar minha vontade Nós vamos também homenagear um jogador do Aliança Da época que é também filho de um buzeiro Temos aqui para representar Igor Silva Souza Barbosa, 16 anos Filho do Sr. Paulo Barbosa da Silva E da Sra. Deligna Silva Souza Para representar Juvenil Lopes Rodrigues, 54 anos No futebol temos história de um grande jogador E hoje vamos contar como o Dino começou Quando jovem eu pensava qual profissão eu queria Mas nunca imaginava a qual eu seguiria Pois era jogando bola que eu mais me divertia Profissão eu não podia fazer da bola um dia Pois os tempos eram difíceis Mas futebol era terapia Aqui em um buzeiro, futebol é terapia Em muitos times eu joguei A história e história eu fazia Pois foi no Aliança que fiz carreira um dia Vamos aplaudir meu povo Eles estão belíssimos Merecem os nossos aplausos Número 74 7, 4 70 E 4 Gente, antes de darmos o resultado Eu queria em primeiro lugar Parabenizá-los Porque assim foi um evento pequeno Que se tornou grandioso E hoje digo Vocês, três equipes, são vencedoras Porque o que vocês fizeram aqui Foi de uma magnitude imensa Parabéns Parabéns, Bricuri Parabéns, Ubu Parabéns, Sijal Vocês arrebentaram E mostraram que o buzeiro tem potencial Assim, eu não queria falar Porque hoje eu me emocionei a todo momento Mas quero falar em nome da nossa comissão Foi um desafio muito grande De estarmos aqui hoje Passamos por dificuldades Levamos não E muitas das vezes Fomos criticados E não teríamos condições de realizar esse evento Mas graças a Deus Estamos aqui Mostrando Que conseguimos Com a ajuda Da comunidade Dos amigos Dos parceiros comerciantes Nós só temos a agradecer hoje E darmos muito obrigada Lamentamos Cíntia não estar presente Nossa parceira De longas jornadas Noites perdidas Tudo em prol de um evento Que não é nosso É de um buzeiro Obrigada um buzeiro mais uma vez E parabéns Pelos seus 79 anos Uma data que está em documento E foi confirmada Pelo filho do fundador Chegou a hora Mais esperada A pontuação Terceiro lugar 11.900 pontos Segundo lugar 12.130 pontos Primeiro lugar 13.300 pontos Então vejam que a diferença Foi pouquíssima E se foi pouquíssima Significa Que é porque vocês Trabalharam com vontade De mostrar Algo bonito Para a nossa comunidade Graças a Deus por isso Parabéns a todos vocês Em terceiro lugar Com 11.900 pontos Equipe Likuri Palmas para eles Eles merecem Gostaríamos que toda a equipe Pudesse vir aqui à frente Com 12.130 pontos Equipe Cisau Com o valor De 300 reais A equipe toda decide o que faz Bom Em nome da minha equipe Eu gostaria de agradecer a todos vocês que compareceram E trouxeram brilho para esse evento A cada uma das equipes aqui presentes E a todos que ajudaram a fazer esse evento acontecer hoje Eu tenho muito orgulho de estar com cada um deles aqui Enfrentamos muitas dificuldades Para apresentar o que é de legal para vocês Eu mais fico da nossa cultura Tentar trazer a história de volta De uma maneira Que essa divertida Pudesse ver e absorver De uma maneira Onde eles possam crescer Sabendo Quem realmente são E como eles podem ter orgulho Do lugar onde eles nasceram Então em nome da minha equipe de Curi Eu devo dizer que eu tenho muito orgulho de vocês Por tudo que vocês fizeram E orgulho de ser de violência acima de tudo Nós corremos atrás de tudo isso Porque nós vimos Que as equipes se esforçaram muito Eles trabalharam dia e noite Para que pudessem apresentar para vocês Esse brilho O que eu vou falar para vocês aqui Em nome da minha equipe Cisal Em nome da equipe Licuri E em nome da equipe Undi Primeiro Eu gostaria de agradecer A comunidade de Fuseiro Por vir prestigiar E vir abrilhantar O nosso evento A nossa festa Quando nós Líderes e equipes Cisal E Curiumbu Nos juntamos com a comissão Para montar esse evento Nós viemos montar esse evento Participar e fazer esse evento acontecer Simplesmente Para trazer de volta O que está esquecido Na nossa comunidade Mas sabemos também Das dificuldades E sabemos também Da rejeição De uma parte De nossa comunidade Em relação A trabalhos filantrópicos Trabalhos sociais Tipo esse Que nós fizemos Aqui hoje Mas eu gostaria De agradecer A equipe Undi A equipe Licuri E a equipe Cisal Porque nós estamos Falou pela equipe Licuri E agora nós estamos De 50 pessoas que fizeram Nós esperamos Enquanto líderes e comissão Que da próxima vez No próximo evento A comunidade possa estar Mais junta de nós Mais presente Não seja só os 60% Que estiveram aqui hoje Venham 100% Da comunidade Que nós estamos Que nós estamos Que nós estamos Resgatando tudo aquilo Que vocês viveram E que nós Alguns de nós Tivemos o prazer De viver E porém Outros Que estão na equipe Hoje nunca tinham visto Então assim Parabéns Cisal Parabéns Licuri E parabéns A equipe De Umbu Que foi a campeã E nós estamos felizes Porque a nossa competição Porque o nosso evento Começou saudil E terminou saudável E terminou Com as arestas Todas podadas E a partir de agora A nossa vida continua E botem na cabeça de vocês Isso aqui Não foi Uma briga Acirrada Foi uma competição E nós Temos o direito De escolher Os lados Que vão seguir Só que agora A nossa vida continua Estamos juntos E para o que o buzeiro precisar Cisal precisar Licuri E o bubre Cisal Valor 700 reais crushing E Améns A A A A A A A CIDADE NO BRASIL 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 E eu só tenho a agradecer Meu muito obrigada A comissão e meu muito obrigado A vocês de Luzeiro A todos vocês E se sintam abraçados em nome da minha família Todos se sintam abraçados Meu muito obrigado E para aí onde estiver já está cantando samba Uma hora dessa, viu? Obrigada Olá pessoal Boa noite a todos Para a gente estar aqui Como já foi falado aqui Essa é a nossa primeira noite cultural Batizada pelo nome O senhor Arnoldo Leandro Que é o senhor E como sabemos Nesse momento de modernidade que vivemos Visto as inúmeras transformações Ocorrindo na organização da sociedade E nos modos da produção Que espaço teria a tradição nesse cenário? Nós que fazemos parte do projeto Nossa comunidade tem história Nos vemos diante de outra pergunta Diretamente ligada A questão de identidade Quem somos nós, afinal? Para respondermos essas perguntas Precisamos entrar em contato com o povo Com municípios Deseducados E muitas vezes Testemunhas e arquivos da tradição Essas nossas tradições Estão sendo ameaçadas Pelo processo de modernização Estamos diante da necessidade De salvar o que pertence ao passado E ao mesmo tempo O desejo de esquecer Como por exemplo A escravidão A exploração Entre vários outros Que é do conhecimento De cada uma aqui Então, hoje No decorrer do nosso projeto Não daremos a resposta Para a pergunta Quem somos? Pois essa pergunta Não é respondida Apenas pelo nosso passado Mas também pelo nosso futuro No entanto Hoje vivenciamos Desde amanhã Com a Dintana E iremos vivenciar agora à noite A nossa cultura A cultura popular A cultura História De nossa terra De nosso lugar De um você Que é do conhecimento Que eles podem ser Advisia A 50 quilos Para fazer o Meio天 Eu vou tornar rodar Eu vou contar a mata Para ver se a fornar Deır Só de vide Que os indones Não sente? O meu Deus vai ouvir Não existe? É bom terá 50 cheiros Para fazer o meu cruzeiro E o meu Deus vai ouvir É bom terá 50 cheiros Para fazer o meu cruzeiro É bom terá 50 cheiros Pra fazer o meu cruzeiro Boa noite, eu estudo no Colégio Municipal de Inter Marçarenha Vou apresentar para vocês um cordeiro produzido por nós do Colégio, da minha turma Ele é sobre o assunto A Queda do Licuri A Queda do Licuri Neste momento venho apresentar, é sobre a queda do Licuri Falar da nossa cultura e convido vocês a assistir Muito Licuri que é bravo para poder se manter Vendia em todos os comércios para o povo com licu A molhada foi nadando e saiu do outro lado Naquela vida e pastalha, onde estava sossegado E o senhor pegou ao ponqueiro Com licuado e saiu do outro lado O ponqueiro é voltado, diz-se que invadilidade Sacrificaram, pois é eu, pra que essa crueldade Respondeu, bom e adeus, contude essa verdade Que Jesus também morreu Pra salvar a humanidade O que eu vejo aquele respeito Eu não tiro pelas costas Se o senhor saiu do bar Sem ouvir minha proposta Saiba que esse teu fiado não tem medo Que a porta e meia escorregou na vida Em qualquer galho se repostou O que eu vejo aquele respeito Sem ouvir minha proposta Mandou-me, mas eu vi que não trai A melhor é que todo mundo Divinem a prova e faz Que o senhor saiu do bar Que o senhor saiu do bar Amém. 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 Não dá pra viver Segura a coisa e diz que o brilho do mundo ficou mal É só um tempo em que a verdade do mundo te pareça normal Pra você ver a magia de afetar na felicidade real E esse tempo que é normal, o caminho lindo alucinar Você está parado na cruz de negras Olhando a montanha, vem pra esse aoar Vem lá no mato, fica seus sonhos Você está pensando como eu vou conseguir Alguns já falaram Você um pouco Sabe quando sentaram Você nunca vai chegar Mas essas pessoas ficarão abusadas Quando a luz da sua estrela começar a brilhar Então vá seguindo Não olhe pra trás Persiga seus sonhos Chegue até lá Se falarem Tudo bem Não importa Porque pra nós Você é uma flor É Como eu vou parar De perder Quando eu vou parar de sofrer Se meus filhos Estão judiando Me apoiando Me apoiando Me apoiando Ele está me maltratando Ele está me maltratando Me apoiando Me apoiando Me apoiando É Amém Quando eu vou parar Vou parar de perder Como eu vou parar de sofrer Se meus filhos Estão judiando Me apoiando Ele está me maltratando Ele está me maltratando Me maltratando Vigil, abaixe esse som Vigil, desligue esse som Coloque um pagodão Mas não toque esse modão Vigil, não faz isso comigo Você não sabe mais Meu coração não tá perdido O pagodão faz o cheiro É, como eu vou parar de perder? Como eu vou parar de sofrer Se meu vizinho tá me judiando Olhar me pra as ruas eu tô dando Ele tá me maltratando Ele tá me maltratando Me maltratando Vigil, abaixe esse som Vigil Mas não toque esse modão Vigil, não faz isso comigo Você não sabe mais Meu coração não tá perdido O pagodão, vizinho Não faz isso comigo Agora eu quero ouvir só vocês Vigil, abaixe esse som Vigil, abaixe esse som Boa noite galera É um prazer enorme estar aqui Apresentando uma canção minha E se chama parabéns Espero que vocês gostem Vigil, abaixe esse som Vigil, abaixe esse som Que pena sou assim Diferente de você Vigil, abaixe esse som Vigil, abaixe esse som O nome já não brilha não como mais Existe uma barreira em meu caminho Por isso resolvo e segue em frente Sem você vou embora Ah, me vejo a hora Ah, me vejo a hora Parabéns, você conseguiu Não sei se a voz é ruim Parabéns, você conseguiu Não sei se a voz é ruim Parabéns, você conseguiu Não sei se a voz é ruim Parabéns, você conseguiu Não sei se a voz é ruim Você deseja que só me aqueça Mas é com chuva que se tem que correr Você deseja que só me aqueça Mas é com chuva que se tem que correr Você deseja um sol lindo e brilhante Na tua noite que ficou frio Que secou o rio E o bicho Daqui a pouco tem Silva Leigh e Robson Pra tocar até o piado Spitz pra vocês A gente vai divulgar logo aqui Nós vamos divulgar logo aqui A gente separou Mirim e adultos Porque não tem como competir as crianças com os adultos Tá certo? Então em primeiro lugar das meninas Ficou Mirela A gente vai dar uma lembrancinha simbólica Em segundo, Eduarda Quem o levou a maior Foi Cadu Segundo, Reinaldo Dois artistas Parabéns Parabéns, Ju Chegando, né Ao final Da nossa noite cultural E a palavra de hoje É gratidão Primeiramente nós agradecemos a Deus Por Ele ter permitido Que nós pudéssemos fazer um evento Tão sonhado por nós Nós sonhamos E Deus permitiu Que Ele se tornasse realidade Então eu quero agradecer a cada um de vocês Que se faz presente aqui hoje Comunidade de um buzeiro Tenho muito orgulho de dizer Que sou um buzeirense Quero agradecer a todos os comerciantes Que nos ajudaram Todas as pessoas que moram próximas a nós E também colaboraram Para que o nosso evento fosse feito Quero agradecer também a Júlia Secretária de Educação Por todo o empenho e força Que ela também nos deu Para que pudéssemos fazer Quero agradecer também a Adel Que esteve conosco Esse tempo nos ajudando Agradecer também a Cíntia Que hoje não está presente Mas está espiritualmente Com cada um de nós Ela está lá Mas está também Aqui nos nossos corações Ela também merece Os nossos agradecimentos Quero agradecer Quero agradecer Aguimar Rios Por estar cobrindo a nossa festa Agradecer a Hanau Agradecer a Itamar Sonorização A Polícia Militar E a vocês Só dizer Muito obrigado 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 comunidade Por fazer parte do nosso evento Obrigado por terem vindo até aqui Prestigiar o nosso evento Nós estamos felizes E esperamos E esperamos Por fé em Deus Que possamos estar aqui O ano que vem novamente Com a graça de Deus Então muito obrigado De coração Parabéns Parabéns Salmozeiro Parabéns Parabéns Com a unidade Vamos conseguir Com muita paz Com muita treinarina Porque a partir de agora Você vai curtir Silvandei E Robson Vem pra cá Silvandei Marrius Vamos embora Salmozeiro Vem dançar Vitor Marrius Sobreza Olha o velhinho Do meio do salão Com a roupinha descendo até o chão Uma prajeira Deve acontecer Espinhaço do velho Começou a endurecer Olha o velhinho No meio do salão Com a roupinha descendo até o chão Uma prajeira Deve acontecer Espinhaço do velho Ficasse do velho Espinhaço do velho Espinhaço do velho Espinhaço do velho Vamos chumar Só com o zero lá em cima É sua, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, pega Vamos aqui, sucessora Olha o bebinho no meio do salão Uma mão vinha descendo até o céu Uma das ervas não tem que acontecer Esquinhação, velho, começou a encher Olha o bebinho no meio do salão Uma roupinha descendo até o céu Uma das ervas não tem que acontecer Esquinhação, velho, começou a encher Esquinhação, velho, quebrou Esquinhação, velho, quebrou Esquinhação, velho, quebrou Só com o zero, filho, vamos lá O rei tá bom, o rei tá bom O rei tá bom, o rei tá bom O rei tá bom, o rei tá bom, o rei tá bom Vamos se vá! Eita, suja que bom! Sua lei da rir, já se tentou do meu parceiro Vamos se vá! Choc é sucesso, ó!